Geraldo, bom dia! Como perder a vergonha barra medo de botar a cara e aparecer nas mídias digitais mostrando meu negócio? Deus abençoe! Ah, vergonha, medo, vergonha! Não! Cara, tem tanta gente que faz coisas horríveis e faz de novo, mas ele faz negativamente. Você está fazendo positivamente, você está fazendo alguma coisa para produzir, você está produzindo alguma coisa, está entregando coisa, está fortalecendo, você está empreendendo. Você precisa mostrar! As redes sociais, hoje é uma das melhores ferramentas de tecnologia para vender, para se comunicar. A venda precisa de relacionamento, relacionamento precisa de comunicação. Então hoje tem uma máquina chamada rede social. Usa a máquina! Ou quando agora! E olha, qualquer jeito que você aparecer na máquina, você vai melhorar a performance do seu negócio, tá? Porque nós somos diferentes, mas sempre tem um grupo de diferentes que olha para a gente e se encanta com o nosso perfil, com o nosso modelo de diferente. Então, cara, vai para a rede social hoje, agora, vai do jeito que está, vai improvisado, vai, depois você pega profissional para ajudar, não tem problema. Mas primeiro vai você, abre o celular e fala! Hoje nós temos o Lennon aqui, tem a Dominique, e eles fazem tudo e eu só venho aqui e falo, eu só venho falar. Mas antigamente, gente, eu pegava o celular e pau! E falava! E as pessoas falavam errado, lançavam no horário errado, não tinha nada organizado. Hoje tem um segundo, a gente consegue, por produto mais organizado, consegue responder as pessoas. Então, mas antigamente eu só falava. E falava dentro da empresa mesmo, andando, enquanto atendo o cliente eu ia falando. E nem por isso eu deixei de atender pessoas, deixei de aumentar meu número de amigos. Inclusive, eu sou muito grato a todos vocês. O que motiva a fazer é esse prazer de atender, o prazer de arrancar um sorriso e a alegria de alguém. Gente, eu sou uma pessoa só. O que você está vendo aqui, o que você me conta na rua é a mesma pessoa, tá? Pode abraçar, pode tocar, pode tirar foto. É um prazer estar, compartilhar e caminhar com você, compartilhar e boa energia. Então, quando eu fui para a rede social, eu fui assim. Sim, simplesmente fui. E hoje eu vou assim, eu simplesmente vou. Não mudou nada, tá? Então, comece a fazer isso agora. Seja você mesmo e vai. Você vai ver o que o universo vai fazer para você. Acredita em você que você vai contagiar todo o universo a acreditar também. E leva o seu produto para a rede social. Quando? Agora. Abre o celular, pega para uma criança de 10 anos, eu vou explicar para você como é que entra, como é que posta e você posta. Você vai ter resultado hoje. Aproveita aqui na nossa rede social, põe aí no comentário o produto que você faz, o que você faz. Gente, todos vocês deviam fazer isso, tá? Você faz produto A, B, C, D, começa a usar a nossa rede para poder interagir, para fazer network. Um conta, põe o que faz, conta para o outro, põe em contato, o outro olha o comentário e vai em você. A nossa rede é para você usar, tá? A gente atinge o mundo todo. A gente tem, não só no Brasil, mas tem vários lugares do mundo que a gente atinge com a nossa rede social. E você vai ficar conhecido só de pôr no comentário o que você faz. Põe o seu contato. Legal, é para você usar, tá? Não tem custo não.